Olha aí, pessoal, começando hoje o vlog, né, de noite. Vou fazer um mini, né? Hoje não vai ser um vlog, vai ser um mini mesmo. Acabei de colocar as sete e poucas da noite, acabei de colocar aqui umas playlist pra tá rodando assim dos meus conteúdos, né? Pra tá ajudando. E tô aqui com o aparelho na mão, assistindo o conteúdo de vocês, respondendo através... Conforme eu vou respondendo, eu vou lá visitar o cantinho, né? E comentar também lá nos seus conteúdos. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Vamos lá, se inscreva aí. Esse botãozinho, o nome aí de vermelho aí, abaixo, né, do vídeo. Do ladinho vai ter o sininho, quando você for se inscrever, vocês vão lá clicar nesse sininho, onde tiver o nome escrito todas. Porque assim vocês vão receber todas as notificações de conteúdo que eu posto aqui. E você que já é, ó, continue dando aquela maravilhosa curtida, até o like aí, que todo, né, tchutuber, gosta. Sem mais delonga, se embora pro vídeo de hoje. Quanto que, sei lá? Já 11h40. Lavei aqui todos os pratos, já tá aqui nos corredor. Vou até tirar aquela bichinha pra pôr ali. Vou tomar café, umas torradas. Tô aqui, ó, assistindo o cantinho da minha amiga Vânia, do canal aí Mãe de Três, né, por Vânia Santos. Tava acompanhando a live da minha amiga Kelly Fiúza. Quando lá, deixa eu abaixar aqui, pessoal, rapidinho. Quando lá a Kelly falou, é, a Kelly comedou, é, pediu o que aqui, sei lá? E aí você ficou o que? Fala aí. É porque a gente não tem nada aqui nessa cidade. E aqui encerra tudo, acho que é 9 de na semana, acho que é 9 e meio, é 10 horas. E aí não tinha, ela ficou aqui barbando. Mãe, eu tô com fome, eu tô com fome. Tava acompanhando a live. E aí a Maria Casiate também lá, tava lá acompanhando a live, né, prozeando lá com a gente. Falou que ia fazer amanhã um bolo de abacaxi. Pronto, ela falou, ah, minha mãe, eu quero. E aí agora você vai fazer o quê? Bolo de cuscuz. Cuscuz ou de frocão, minha filha? Ela vai fazer um bolo agora de frocão. Então vamos lá, filha. Não sei se eu vou filmar, gente, porque eu vou tomar café ainda, vou tomar um banho. Se der, eu filmo aqui pra você. Isso, ela acabou de tirar aqui o bolo do forno. Tá com a cara ótima, né? Só que não tinha nem farinha de trigo. E o ovos não foi, filha? O ovo tinha, mas ela não queria colocar. Ah, o ovo tinha, mas ela não queria colocar, porque ela tá cismada aqui. Uns ovos que meu esposo comprou e tava quase tudo gordo. Bora cortar aqui, filha, pra gente saborear. Ó, agora. Colocar num pedaço mesmo, pra não já ultrapassei o limite. Já engordei demais. Vou só esperar assim, hein, que eu vou... Tô ali terminando de gravar ali, tô gravando pro TikTok. Hoje eu tô inspirada, né? Tem que gravar. Deixa eu experimentar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Está quente, né? É, vai eu. Hum... Muito bom. Muito bom. Que vocês chamam seu pai pra ir longe. E assim a gente encerra o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E foi curtinho. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!